Pesquisa Poder Data, feita depois da prisão do aliado de Bolsonaro, Roberto Jefferson, mostra a estabilidade na disputa pela presidência no segundo turno. Contados apenas os votos válidos, Lula ganhou um ponto em relação à última pesquisa e tem 53%. Bolsonaro perdeu um ponto e tem 47%. Lula vence entre as mulheres por 58% a 42%. Bolsonaro é o escolhido entre os homens com 53% a 47%. Nos votos válidos por região, Lula está em primeiro no Nordeste com mais do que o dobro de votos, 68% a 32%. No Sul, Bolsonaro tem 56% e Lula 44%. Nas regiões Sudeste e Norte, Bolsonaro tem 52% e Lula 48%. No Centro-Oeste, Bolsonaro tem 53% e Lula 47%. Lula é o primeiro entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, 56% a 44%. Bolsonaro vence por pequena margem entre os eleitores com renda entre dois e cinco salários mínimos, 51% a 49%. Entre os eleitores que recebem mais de cinco salários mínimos, os dois candidatos empatam com 50%. A pesquisa foi feita entre os dias 23 e 25, com 5 mil pessoas por telefone. A margem de erro é de 1,5 ponto. O nível de confiança é de 95%.